questão 21 assunto pontuação vamos lá ele dá um trecho para você e pergunta o seguinte deve-se incluir uma vírgula antes e outra depois da expressão e aí vem as opções aqui ó as letras a b c d e vai tentar fazer a questão dá uma pausa no vídeo e marca tempo quanto tempo você leva para resolver essa questão lá e foi na letra e vamos lá pegar a frase aqui toda aqui é o seguinte ó vou pegar uma por uma eu vou me eliminar que letra são paulistina não posso colocar duas vírgulas aqui porque o que que acontece vamos ver a frase o grande objetivo é fazer com que nos próximos anos a parceria entre os porque você coloca uma vírgula aqui outra aqui e vai isolar essa expressão ela vai perder o sentido a frase ó a parceria entre ele vai passar por cima e vai alcançar o verbo então esse entre alguma coisa e outra você vê que ele precisa de um sentido aqui se você põe a vírgula aqui você isola uma expressão que precisa estar na frase né agora olha a próxima aqui ó letra B os negócios com esse país tá aqui ó olha a frase a parceria entre São Paulo e China aumente e os negócios desse país possam gerar ainda mais renda o que que possam gerar mais renda os negócios desse país se a gente faz isso aqui ele tá pedindo você vai isolar aqui o sujeito desse verbo então também um outro erro aí legal vamos para próxima aqui ó letra C fazem com que tá aqui ó o grande objetivo é ó coloca coloca uma vírgula aqui e outra aqui ó né que ele tá pedindo o grande objetivo é o que o que que é o grande objetivo tá aqui o complemento desse esse verbo você tá separando aí é alguma coisa que não pode ser separado vai perder o sentido não dá para fazer por eliminação aí por fim o renda e emprego que aparece aqui ó no texto é ver se não podem gerar ainda mais se eu isolar por vírgula o que vai acontecer esse mais vai passar por cima e vai alcançar no estado não vai ficar assim ó possam gerar ainda mais no estado mas gerar ainda mais o que vai ser isolaria e aqui o objeto direto verbo gerar né quem gera gera algo seria renda e emprego então por eliminação a gente responde a questão agora o que que é o nos próximos anos aqui que é o que tá em azulzinho que é o correto olha e vamos ler a frase junto comigo ó o grande objetivo é fazer com que passa por cima passa por cima é fazer com que a parceria entre São Paulo e China e assim por diante tá então essa expressão que tá isolada aqui a gramática dá um nome para isso ela chama de adjunto adverbial é uma expressão acessória adjunto adverbial de tempo não importa qual adjunto é ele é uma expressão acessória e está atrapalhando aí a sequência lógica do período quando ele está no interior de um período é obrigatório é isolamento por duas filhas fechou aí e aí e aí